1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O que é isso? 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 O que é isso?